E aí a minha cara de cão da salve pessoal belezinha PPG na área como é que você está tudo tranquilo vocês estão vendo esse vídeo aqui dia 10 né 11 eu tô gravando dia 9 já são 10 e 10 da noite que vamos pegar essa conquista do dia obrigado pela presença de vocês nesse vídeo meu controle desligado vamos lá vamos com mais uma conquista do iris falso você tá fazendo isso junto comigo comigo você está aí com 922 ainda tem que chamar ainda para gente militar esse game aqui né que bom o que nós vamos fazer hoje entrar no jogo e ficar correndo atrás do gato e vamos incomodar esse gatinho aqui vamos lá vem aqui aí ó molezinha reiki ti e como dar o gato três vezes sei lá se é isso né tradução mas o importante que a gente pegou bem facinho a conquista né que bom esse jogo aqui vai ajudar bastante aí a gente fazer nosso diário do rio words games with gold mano é por isso que eu falo a gente tem sempre que ter fé que alguma coisa vai ajudar mesmo sendo ruim acabou sendo bom né tá aí bem facinho 22 conquista o jogo né vai ajudar a gente praticamente em um mês de janeiro inteiro eu espero a gente consiga otimizar aí faltam 12 conquistas né não é isso faltam 12 conquistas é vai até o finalzinho do mês né eu espero que até lá Microsoft anunciar mais alguma coisa eu vou conseguir encontrar um substituto para para irisfal a gente vai vendo isso à medida que a gente for caminhando beleza bora lá é com o conan e vamos lá mais uma conquista aqui com o conan que que vocês estão achando do irisfal aí né o irisfal a gente tá tendo que jogar né o conan por enquanto a gente não tá tendo que jogar só entrar aí e passar de nível trapaceando igual o jogo fala né E aí tá desativando o modo de mim aqui e é quando você tenta entrar no torne-me administrador de você clica de de novo ele escreve ele escreve lá você já tem permissão para tapacear E aí que massa e vamos lá então vamos pegar aqui a próxima com que é alcançaram nível 40 beleza o painel de admin e toda vez aqui a gente vai ter que congelar o tempo em lembre-se sempre de congelar o tempo não tá salvando com o tempo congelado mas tá salvando aqui o modo deus sem fome porque que o tempo congelado aqui não está salvando mas a gente também vai poder editar a hora do dia então a gente não vai precisar se preocupar muito com 31 32 34 35 36 37 38 39 40 aquela mesma situação né e vamos ter que esperar um pouquinho aqui para o servidor ler que a gente pegou o level 40 enquanto isso deixa eu e passe de batalha nesse novo passe de batalha todas as recompensas não resgatadas do último capítulo que eu trouxe eles para a software então pegamos aí a conquista do level 40 para o jogo tem passe de batalha e nós não vamos aprofundar nem um pouquinho nesse é quando é um jogo bem extenso e inclusive e dá para alugar servidor mano cara que fazer um canal de Conan que dá para fazer isso então obrigado aí pela presença de vocês nós não vamos entender é isso tá bom pegamos aí a conquista do nível 40 ainda falta do nível 50 do nível 60 beleza vocês vão me ver com essa roupinha aqui e a gente se se inscrever todo dia nesse bate canal aqui junto comigo assistam os vídeos assistam os anúncios se ajuda demais tá bom caso você não tem condição é não possa tá assinando o canal do membros né meu clube de membros do canal assista os vídeos e esse seu like comente e os anúncios tá bom isso aí vai ajudar para caramba vou lá fui